Quando você chora É pra alguém te ver E não parar de caminhar Que Deus está lendo Para o mundo ouvir Quando o pecado quis te construir Em santidade Quantas vezes no teu jet semane entrou E se lembrou do dia em que Jesus falou Que Deus está lendo Para o mundo ouvir Quando o pecado quis te construir E se lembrou do dia em que Jesus falou E se lembrou do dia em que Jesus falou Que Deus está lendo E se lembrou do dia em que Jesus falou No tal vai o Deus fez dela um portal E se lembrou do dia em que Jesus falou